E aí pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Bom galera, antes de iniciar o vídeo aí já peço a vocês no botão vermelho inscrever-se e deixar aquele mega like, beleza? Pra fortalecer o canal. Bom galera, sem enrolação e vamos para o vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um app aqui pra liberar espaço aí em seu smartphone aí, beleza? O nome do app aqui é Powerful Cleaner. A classificação dele aqui é 4,6, mais de 10 mil downloads aqui. Comentário como sempre aqui positivo, beleza? Vamos abrir o app aqui. Bom, logo de cara quando vocês forem abrir o app, ele vai calcular aqui quanto que você tem mais ou menos pra efetuar a limpeza aqui, certo? Vocês olhem nessa engrenagem aqui, tem as configurações que vocês podem estar alterando a cor aqui, ó. Vermelho. Azul aqui, beleza? Bom, aqui ele tá calculando aqui, mostra a porcentagem aqui mais ou menos, quanto que você tem disponível na memória interna, né? E quanto você pode estar usando aí. Primeiramente... O que que vocês vão fazer é marcar essas opções aqui, ó. Pode marcar todas que vocês não vão deletar nada do seu aplicativo aí, beleza? Feito isso, vocês vão ver aqui nessa lixeira. E ele vai estar limpando pra vocês todos os aplicativos que estão trabalhando em segundo plano aí, galera. É, efetuando uma limpeza aí, liberando espaço totalmente do seu smartphone aí, beleza? Aí vocês voltam aqui nessa engrenagem. Você vai marcar essa opção aqui, ó. Você vai marcar essa opção aqui, ó. Onde o Tape Boost aqui. Vai colocar na área de trabalho. Ele foi adicionado a sua área de trabalho. Como vocês podem ver aqui, ó. Pode estar ali, clicando aqui, ó. Ele vai fazer uma limpeza aqui, ó. Por cima aqui. Ó. Beleza? Feito uma limpeza. Após efetuar esse procedimento aí, galera. Reinicie o seu aparelho. Que o desempenho dele vai ficar, ó. Show de bola. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. É um aplicativo bem simples aí. Mas tem me ajudado bastante aí, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Iniciei o app novamente. Estava com 583 MB. Agora só está com 31 MB. Venho aqui novamente. Ele vai zerar aqui. Beleza? Não se preocupe, galera. Que não vai apagar nenhum app aí do seu dispositivo aí, beleza? Só vai limpar mesmo aqueles que fiquem em cache. Bom, vou ficando por aqui. Boa noite e obrigado. Fui. Boa noite.